E aí, galera, como é que vocês estão? Estamos aqui, gente, fazendo essa live, porque a gente vai falar um pouquinho da minha música. Gente, hoje eu tô aqui, hoje eu vou fazer uma participação na live da 93, tô muito animada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Teus olhos que voltam pra mim, Senhor Teus ouvidos atentos sempre estão ao meu ouvido De socorro Corações quebrantados atraem a Ti Aos que estão cansados e ofremidos És o alívio Gente, ó, tamo aqui pra... Porque hoje eu tô aqui fazendo uma participação na live da 93 Pra... Porque, né, hoje eu lancei uma música Às 10 da manhã, que se chama É Só Você Tentar E a música tá linda demais, gente Tá muito linda a música E tô muito feliz por mais um lançamento Mais um projeto, né, que tá... Que Deus proporcionou aqui na minha vida E eu tô muito feliz, então... Essa música tá linda demais, gente Ó, não foi... Não é porque eu gravei não, gente Mas tá lindo, gente Tá lindo Lindo Quantos de vocês aí que estão assistindo a live já ouviram, hein? É só você tentar Tchau 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 Vamos só esperar um pouquinho aqui Vamos ver aqui os comentários das pessoas Fala com a gente aí, Sofia Vitória Melhor cantora do mundo Um beijo pra vocês, Nath e Bruninha Kids Um grande beijo pra vocês Deixa eu ver, gente Um beijo para todas as pessoas que estão aqui na live Um beijo para Daniele Silva Um beijo pra você Um beijo para Daniele Silva Clientes que conseguiram reduzir mais de 80% da sua dívida 40404899 Ninguém é forte sozinho Juntos somos mais fortes Não perca tempo 40404899 40404899 Você não precisa mais ficar rodando por aí Procurando... Gente, olha O... O meu keep É só você tentar Já está em todas as plataformas digitais O vídeo no YouTube também, gente Está tudo ótimo, gente De 5 a 25 de abril Ganha até 60% de desconto na adesão Ligue 4003088 Ou manda um WhatsApp para... Gente, olha Daqui a pouco Vou estar lá na rádio Então fique ligado Uma geração de adoradores Dia 17 de abril Às 14 horas Participações Pastor Diego Campos Pastor Atati Teixeira Campos Elisa Mâncio E Samuel Messias Inscrição pelo site ProjetoVidaNova.com Teremos oficinas de artes De música e... Um beijo para a Cíntia Santos Um beijo, Cíntia Tudo de bom para você É, né, Daniele? Quem sabe Quem sabe Gente, não é falta de respeito não, gente A gente tem que esperar Todo cantor que faz essa live A gente tem que esperar Para eles falarem depois com a gente É assim que faz, entendeu? Não é falta de respeito não Fica tranquilo Maravilha, ótima tarde para você Duas horas, um minuto Estamos juntos aqui na 93 Caravana 93 A sua tarde feliz de vez Olha ela aí E aí? E aí? Você vai tentar O que não pode é você ficar parada em meio a esticar Muito linda, né? Você já ouviu essa música? Pois é, é só você tentar É o seguinte, pessoal Essa música é lançamento E ela está aqui com a gente Para falar um pouquinho Para conversar Quem está na internet No Facebook Pode conseguir ver a nossa imagem Estamos lá, lindos, né? Eu e ela, sensacional Sofia Vitória Diretamente de São Paulo Boa tarde, Sofia Tudo bem? Boa tarde Tudo ótimo Graças a Deus Que bom Que bom receber você aqui Gostei do seu cabelo Está sensacional, viu, Sofia? Obrigada É, gostei É mesmo? Gente Ô, Sofia Música nova, né, Sofia? Fala para a gente Como foi essa produção Como é que foi gravar essa música, Sofia? Foi maravilhoso E também essa música É uma das coisas mais diferentes Assim, de tudo que eu lancei Então, é muito diferente Então, eu amei, 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 amei É mesmo? É diferente mesmo Está bem diferente das outras músicas Mas quem é o compositor dessa música? Samuel Miranda Já ouviu falar? Ô, Samuel Miranda Você já ouviu falar? Sensacional Música Gostei Aliás, eu já tinha ouvido aqui no Kill, né? Já tinha ouvido a música E tem um clipe sensacional Que a gente vai mostrar também daqui a pouco, certo? Sim Temos o clipe? Você fez o clipe já? Já E como é que foi o clipe? Foi maravilhoso É mesmo? O clipe, assim, a gente fez lá as coisas Gravamos tudo Gravamos várias vezes seguidas Foi muito legal Porque eu amo o que eu faço Então, é muito bom É mesmo Ô, Sofia, você toca algum instrumento, Sofia? Bom, eu toco um pouquinho de teclado Ah, entendi Então, você já pode, inclusive, compor Já deve ter alguma música já, né? Já comprou de alguma? Ah, já tem um... Já É mesmo? Já Quantas assim, Sofia? Oi? Quantas músicas, mais ou menos? Assim Quase duas Duas assim Assim, não Quase duas não, ó Duas Duas É verdade? É verdade Ó, eu fiz duas Só que ainda tem outras aí que eu não lembro Não tem problema Não, é só porque você tem cara Eu ia falar que você toca violão Mas você toca piano, né? Diferente Então, eu toco o Culelê Eu toco o Culelê Eu toco o Culelê É mesmo Sensacional Eu gosto Um pouquinho assim, mas toca É mesmo Muito legal Muito legal Bom, ô Sofia Vamos falar então um pouquinho dessa gravação do clipe Você já falou A produção Direção Foi tudo da MK Ah, eu sei que as coisas aqui são sempre Muito legal, né? E dá pra falar um pouquinho de como é o clipe? Como foi? Só conta um pouquinho pra gente Faz um spoilerzinho Sim, eu dou um spoiler Gente, se você quer um spoiler completo Completo, ó Jesus Completo O que você faz? Você vai lá no canal da MK Music Ou no meu mesmo E aperta lá no bastidores de clipe É só você tentar Sofia Vitória Lá tem todos os spoilers Mas eu vou dar um spoiler especial pra vocês Gente, quando a gente tava lá no Quando a gente tava lá na Gravando Hum Eu falava assim Eu gravava os stories Aí eu pegava e falava assim Samuel, ó Que foi a produção lá e tal Sim Eu falei assim Samuel, pega essa luz Coloca aqui que eu vou gravar os stories aqui Essa parte aí não filmou não Mas eu fiquei Samuel, pega a luz ali Coloca ali Coloca ali, Samuel Olha Olha Samuel Aí eu fiquei tirando fotos Eu sei que no meu telefone Tem tanta foto Mas Foi muito legal gravar Foi maravilhoso A maquiagem também Gente, eu me senti poderosa com aquela maquiagem Meu Deus Amei Sensacional Não, poderosa você já é, né? Com a maquiagem ficou mais poderosa, né? Sensacional É, mais ainda Porque a maquiagem é só um detalhe Gente, é perfeito Mas Melhora um pouco o que já é perfeito, né? É Só melhorou um pouquinho E aí Foi muito legal A gente gravou lá tudo Depois fomos no Mac No Drive A pé É mesmo? Já pensou nisso? A pé? A pé Maquiada Maquiada Com a roupa cheia de paitê Sensacional, né? É uma experiência boa também Dá pra contar Isso fica marcado também Sim Mas Sofia Me fala uma coisa Como é que é? Você ouviu a música Antes de você gravar Como é que foi essa Assim Não é essa música Eu vou gravar Como é que foi essa experiência? Assim A MK Ela pega assim A MK que escolhe as músicas, sabe? E é assim A MK Nossa Pra mim Elas São maravilhosas Porque eles pegam as músicas assim Fala assim Ó Essa música aqui vai ficar boa Na voz da Sofia Então Foi assim Eles me mandaram essa música E mais três Eles me mandaram essa música E aí eu falei assim Gente Que música linda Linda, 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 linda E eu falei assim Eu preciso gravar ela Preciso Assim Eu senti mesmo a presença de Deus Quando eu ouvi essa música Eu falei assim Tem que ser essa Mesmo sendo bem diferente Do que você já vinha fazendo Né? Essa aqui Sim É uma nova fase da Sofia Seria isso? É Mas uma pré-adolescência Porque as músicas que eu lancei É É No passado Assim Foi mais pra criança Entendeu? Eu acho Na minha opinião Até com o Leandro Borges Isso mesmo E essa Já é um pouquinho É Mais pra adolescente Pra adulto Pra todas as idades Sim Agora você já é uma mulher experiente Né? Você já tem aí Mulher não Não existe velha Uma menina experiente Né? Você já tem mais ou menos nove anos Né? Não Não Tem doze A doze É perto de nove Então muito experiente Com doze anos O Sofia Ó A música já tá disponível Pra todo mundo Que quer ouvir Né? Deezer Spotify Todas essas plataformas Você consegue ouvir Qualquer pessoa ouve a sua música Já pode ir lá ouvir Inclusive Né? Isso mesmo E o clipe também Vai estar disponível agora também No canal da MK No Youtube Né? Isso é muito sensacional Pode assistir E eu queria que você deixasse agora Sofia Pra gente encerrar o nosso papo aqui Aliás Você é muito simpática Gostei muito de falar com você Obrigada Você é uma mensagem Pra todo mundo que ouve E que tá ouvindo a gente agora Em todos os lugares No rádio Na internet Que você deixasse uma mensagem Para os ouvintes Que vão ouvir agora a música É só você tentar Na íntegra Né? Porque vamos ouvir o clipe O que você fala pra todo mundo? Então Essa música que você tá escutando Aí bem no fundo Assim Essa música Se chama É só você tentar Como as pessoas A maioria das pessoas já sabem E como O Fabiano falou É Então gente Essa música Quer dizer assim Não desista Não desista E continue tentando Porque pra quem não sabe Todo mundo tem uma história Eu tenho uma história Assim Um pouquinho sofrida Eu tenho E assim Eu continuei tentando Eu continuei acreditando No meu sonho Eu continuei tendo fé No meu sonho E crendo naquilo que Deus tinha prometido Pra mim Pra minha família E agora eu cheguei Onde Eu cheguei E é isso aí gente Então continue tentando Não desiste Tenha fé E creia naquilo que Deus te prometeu É isso Maravilha Muito obrigado Viu Sofia Pela sua presença Você é sensacional Que Deus continue te abençoando E agora vamos todos Preparar Porque quem tá na internet Quem tem condições de vídeo Vai ver agora o clipe Quem tá na rádio Só vai ouvir a música Aqui no 93 Um beijo pra você Viu Sofia Que Deus continue te abençoando E lembro mais uma vez Que o single É só você tentar Está disponível Em todas as plataformas digitais E agora você vai conhecer o clipe E é só você tentar Com Sofia Vitória Fica na paz Sofia Um beijo pra você Tchau tchau Beijo Você vai tentar O que não pode é você ficar parada Em meio a este caos O que não dá é aceitar Só porque dizem que não é capaz Ouça Deus não vê como o homem vê Deus não ama como o homem ama Ele o amou antes do mundo fazer Ele o escolheu antes de você nascer Hoje ele lhe dá forças pra recomeçar Hoje ele quer lhe mostrar Que esse gigante que se levantou Você pode derrubar Se você tentar É só você tentar Levantando as suas mãos para adorar Mesmo em meio a tanta dor Você tem que adorar Pois é desse jeito Que um escolhido atravessa o mar Não desista sem tentar Se tiver que perder Vem cá tentando Se tiver que sofrer Sofradoral do mundo Só não parar Enquanto você tenta Deus já decretou Vitória Deus não vê como o homem vê Deus não ama como o homem ama Ele o amou antes do mundo fazer Ele o escolheu antes de você nascer Hoje ele lhe dá forças pra recomeçar Hoje ele quer lhe mostrar Que esse gigante que se levantou Você pode derrubar Se você tentar É só você tentar É só você tentar Levantando as suas mãos para adorar Mesmo em meio a tanta dor Você tem que adorar Pois é desse jeito Que um escolhido atravessa o mar Não desista Não desista sem tentar Se tiver que perder Vem cá tentando Se tiver que sofrer Eu sou pra adorando Só não parar Enquanto você tenta Deus já decretou Vitória Não importa o tamanho do poço Que o jogaram Não importa quantas pedras Atiraram em você Você tem um Deus Que tem todo o poder Cria o seu Deus Tem todo o poder E não importa o tamanho Do poço que o jogaram Não importa quantas pedras Atiraram em você Você tem um Deus Que tem todo o poder Cria o seu Deus Tem todo o poder É só você tentar Levantando as suas mãos para adorar Mesmo em meio a tanta dor Você tem que adorar Pois é desse jeito Que um escolhido atravessa o mar Não desista sem tentar Se tiver que perder Vem cá tentando Se tiver que sofrer Eu sou pra adorando Só não parar 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 Enquanto você tenta Deus já decretou Vitória 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 Oh Oh Oh, 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 oh